Eu toco e você... Fala qual a música que é. Tá, vai. Ah, essa é fácil. Brasileirinhos. 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 Não sabe ser maduro, não. Só infantilidade, pô. Não, cara. Jack queria subir na... Na porta, flutuando. E a Rose... E a Rose chutou a mão dele. Chutou, chutou. Ela quis deixar ele lá, só porque ele era... Trabalho. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje é mexendo com cozinha. Que é uma coisa que eu não domino. Então, tô gravando porque provavelmente vai... Alguma coisa vai dar errado. A gente acabou de treinar e aí o pós-treino vai ser essa refeição que a gente vai fazer. Eu ia pegar uma receita pra fazer. Tenho certeza que vai ficar bom. Mas aí a gente conversou aqui e acha melhor ir na bagaceira, né? É, é, pô. Freestyle. Comprar as coisas. Compra lá, mistura e é isso. Vire a dieta. Eu treino pra comer, pô. Já viu isso? É. Eu treino pra ter a liberdade de poder comer às vezes o que eu quero. É, mequinho. É. Quando dá vontade, eu como. É, eu também. Agora, o cara que é sedentário, ele não tem esse privilégio sem prejudicar a estética. Ele fica já com o barriguinho. Vai ganhar gordura e tudo mais. É importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Então vamos lá no mercado comprar os ingredientes. Eu já fiz hambúrguer, só que eu não gravei pra vocês. E quando eu fiz, eu segui receita. Por isso ficou muito bom. Hoje eu vou tentar lembrar mais ou menos o que eu fiz e o que eu não lembrar eu vou arriscar. Por exemplo, misturado dois tipos de carne. É o que geralmente o pessoal faz nas hamburguerias. Eles pegam... Uma carne boa. Uma carne mais magra ou uma carne mais gorda. A carne mais gordurosa é pro hambúrguer não ficar tão seco, ficar mais saboroso. Que a gordura dá sabor, velho. Não adianta. Igual no churrasco. Aquela gordurinha que tem na picanha, dá um sabor diferencial. E aí eu vou preparar aqui, né? Como a cozinha não tá pronta ainda, tá só a bagaceira, eu vou cozinhar aqui. Você vai querer também? E tu ainda pergunta. Caralho, eu sou um merda. E aí se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso fazer outras receitas na cozinha, né? Aí eu faço esse mesmo processo. Vou lá no mercado, compro os ingredientes e preparo. É pra abrir o portão, né? Eu tô esperando. É, eu esqueci, velho. Quer voltar lá e pegar a chave? Não, tá aqui, ó. Celular. É, não funciona não. Quem disse que eu sei onde tem um controle lá em casa? Não tem o carro, não tem não? Era pra ter, né? Só que pegaram. Tanto de gente que frequenta essa casa aí, pô. Não tô conseguindo abrir o portão do condomínio com o celular, que a gente geralmente abre com o celular, né? Tá dando... Tá dando sem sinal, né? Enquanto tá com sinal fraco, não consigo abrir. Vou tentar mais uma vez. Tô procurando um controle pra abrir o portão. Na minha própria casa eu não tô achando. A gente tem, tipo, uns oito controles. Chamada encerrada, tipo, encerrar automático. Cara, não tem direito de sair de casa. Eu achei um quebrado, que eu tô tentando consertar. Não tá dando certo. Aí eu peguei uma bateria, que tava largado em casa. Eu acho que não tem carga. Caralho, o cara tá preso em casa. Oi, Alisson, tudo bem? Você tá por aí? Pra você me dar uma ajudinha? Dá um help? Preso na própria casa. Eu acho que as pessoas que frequentam aqui em casa perderam a paciência de ficar interfonando e a gente não abrir. E eles cataram o controle. Cataram os controles, né? Escondido. Eu não duvido. Eu também não duvido. Esses dias eu cheguei aqui e tinha um cara descalço andando no meio da casa. Pois é. Porque eu não sabia quem era, nunca tinha visto. Uma vez por semana aparece alguém que eu nunca vi na minha vida. Eu nem sei pra que ele tá aqui. Fala aí, Lucas. Não tô não, mas o que é que tu precisa? Eu tô aqui na quadra 17. Vamos lá, esperar ele abrir. Vamos ficar lá na... Tem que ficar lá na saída, porque na hora que ele abrir tem um tempinho e já fecha. É hora de voltar, vamos ter que ligar pro Alex de novo. Não, aí se Deus quiser o meu celular já vai tá abrindo. Ah, esse carrinho nem tem graça. Não dá pra correr e ficar... Vai lá, vai. Não dá. A gente tem que comprar primeiro a forma pra fazer o hambúrguer. Tem que comprar um negocinho pra poder fazer o molde. Deve ser por ali, a parte das panelas, será? Vamos lá. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é pra fazer... Biscoito. Como é que tem gente olhando? A gente não tá achando a forminha, o moldezinho pra fazer o hambúrguer. Aí eu tô pensando em levar essa frigideira aqui, mini frigideira, pra poder fazer o molde do hambúrguer. Só que vai ficar uma bitelona de hambúrguer. Fazer ele mais fino. Mais fininho, né? Mais baixinho assim. Mais baixinho, é. Mas... Tipo na metadinha. É. Tudo bem? Bom, sabe se aqui não, no mercado vende aquela forminha pra fazer hambúrguer? Cara, se tiver vai tá pra esse lado de cal. É, a gente já foi. Então não tem não. É, acho que não tem não. Pode fazer o hambúrguer, né? Pra poder... Sabe como é que eu fiz? Pegar carne moída e... É, eu fiz ele com um cano disso aí. Foi! Eu peguei um pedaço de cano. Não, foi lá não. Na casa de constroção. Eu tinha um pedaço de cano. Eu errei ele, deixei ele. Fica bom! Fica. Aí é bom que ele ficou bem cantão assim, ó. Pior que a largura é essa daí mesmo. Hoje ficou só ouro, usei ele até ouro. Rapaz, deu uma boa ideia. Bem, lá naquela salinha lá que tem lá em casa, de material de construto, tem um cano de 100 lá. Aí você acordar da espessura que você quer maior, assim, né? Da carne, sim. É. É uma boa ideia. Eu queria fazer um hambúrguer fit. Um hambúrguer menos gorduroso. Mas, como eu só comi uma vez hoje, e você também precisa ingerir muita caloria, eu tô pensando em não me preocupar muito com isso, fazer um hambúrguer normal. Não, mas dá pra gente fazer o meio termo também, né? Tipo, pegar os ingredientezinhos mais saudáveis também. E compro um cano de 100. Já com cano de 100. Passa pra mim, né? Então vai rolar beiquinhos? Se você quiser, a gente põe beiquinhos. Como eu nunca preparei bacon, não sei escolher, hein? Ó, gordura total. 4,3 gramas por fatia. E aqui gordura total, 3 gramas por fatia. Não vai mudar muita coisa, não. Qual que você quer? Vai escolher aí. Qual o porco que eu quero? Esse aqui. Mussarela light. Boa. O ideal, véi, é esses queijos assim, pra pôr em hambúrguer, sabe? Porque ele já é do tamanho. Ah. Quadradinho, sabe? Faz quadradinho de 8. Alface. Alface, tomate. Se quiser pão ketchup zero. Pode ser. Eu gosto de ketchup, né? Uhum. A gente que não gosta. Esse tá bonito. Mano, tem aquele pão que ele é muito bom, mano. Esqueci o nome dele. 4, 8. Vai comer eu, você. A Verônica. E os cachorros. O Slink, a Kiara. Vai, o Slink eu não vou... E a Kiara eu não vou dar com pão, não, velho. Esse pode passar mais, né? Eu vou fazer a carne do apão. Ó, vamos supor que a gente vai fazer hambúrgueres de 200 gramas cada... Cada carne. Cada blend. É muito? É muito. 150. 150 é bom. 8. 8. 8 vezes 150. Então, 100... 1.200. 1.200. Picanha, eu nunca... Eu acho que eu nunca comi um hambúrguer feito com picanha. Eu já. É bom? É bom, mano. Se a gente misturar fraldinha com picanha... Pô, vai ficar muito... Vai ficar um hambúrguer bem nobre, né? Fica gostosão, né? É. Fraldão e... Picão? Picanhão? Picanhão. A gente precisa comprar alguma coisa pra temperar também, né? É. Eu acho que a gente vai comprar já tempero de hambúrguer. É, mano. Se a gente ficar inventando tempero lá... Aí vai dar errado, cara. Vai dar ruim. A carne é muito boa e vai ficar ruim. Cebola de hambúrguer... É, cebola roxa. Roxinhas. O cara que faz hambúrguer mesmo, ele usa cebola roxa. Não sei motivo. Eu acho que é porque eu largo de menos, sabe? Hum... Faz sentido. Vou pegar um refrigerante, né? Zero. Zero, hein? A gente vai colocar só uma rodela. Tem que ser um tomate mais... Largo. Arrodão. É. Mas se for botar duas... Uma do lado da outra, um tomate mais fino. Eu vou botar só uma mais larga. Vou pegar um tomatão... Largão. Tomatãozão grandão. Vocês tomam cocô, né? Tomam cocô. Tem muita diferença. Muita. Valor normal? Não. Valor nutricional. Muito. Isso aqui é zero calor. E, galera, eu tive que dividir esse vídeo em duas partes. Amanhã tem a continuação da gente terminando as compras no mercado e fazendo os hambúrgueres. Isso daí deu muito material, muito conteúdo legal. E não dava pra colocar tudo em um vídeo só. Então, eu dividi. No vídeo de amanhã vocês vão ver o resto do conteúdo aí. Ficou muito legal. Ficou muito divertido. Espero vocês amanhã. Deixe seu like, se inscreve no canal. E amanhã tem um hamburgão. Vamos ver se deu certo. E é nóis. Fui!